Terceira caminhada em defesa da liberdade religiosa, ainda assim um ato ecumênico, onde a gente pode estar trazendo aqui também Mio, que também fala da cultura cigana, que também fala da cultura dos ciganos. Por favor. Nós estamos aqui representando uma parcela mínima que seja, nós estamos tentando realmente fazer despertar aos nossos estadistas que esse vírus da xenofobia já está acontecendo lá fora com os ciganos, eu faço uma crítica até ao presidente francês Sarkozy, e isso também se aplica à fé religiosa, o que está acontecendo aqui. E eu tento, a minha intenção é mais estar aqui tentando dar uma colaboração ao governo brasileiro, que atentem às nossas constituições que estão sendo arranhadas, feridas, e inclusive sem nenhuma consideração a respeito, que é o direito do livre-arbítrio religioso, o direito de vir e estar. Nós somos um exemplo de democracia para o mundo inteiro. E enquanto nós pudermos defender isso, inclusive a fé religiosa, nós vamos estar dando esse grão de areia, de apoio, porque não vamos deixar... Precisava, por favor, de toda a organização aqui... ...vírus da xenofobia... Babá e Vaninha... ...atinge o Brasil. Nós vamos ter... Vamos começar a organizar as falas... Ok, caminhando a gente se entende, esse é o meu. Obrigado. Obrigado.